A taxa de desemprego no país recua em sete estados e atinge menor valor em 12 anos. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje o pagamento do mês de novembro. E estudantes também recebem a parcela de novembro do Pé de Meia. Sancionada a lei que amplia a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual no esporte. Turismo recorde. Em outubro, mais de meio milhão de turistas estrangeiros visitaram o Brasil. O melhor resultado dos últimos 35 anos. Segunda-feira, 25 de novembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. E a gente abre esta edição falando da geração de emprego no país. A taxa de desocupação caiu para 6,4% no terceiro trimestre do ano e atingiu o menor patamar em 12 anos. Mais de 400 mil vagas foram criadas pela indústria no terceiro trimestre de 2024, impulsionando uma redução histórica no tempo de procura por trabalho. O número de pessoas que buscavam emprego há mais de dois anos caiu para 1,5 milhão, o nível mais baixo registrado para o período nos últimos 10 anos. A criação de empregos temporários para atender a demanda do fim do ano trouxe resultados concretos. A taxa de desemprego ficou em 6,4% segundo o IBGE. Sete estados apresentaram recuo no índice. O cenário nacional é de estabilidade em muitas regiões. Essa foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD contínua, iniciada em 2012, superando apenas a taxa do trimestre encerrado em dezembro de 2013, que foi de 6,3%. As maiores taxas de desocupação foram verificadas em Pernambuco, Bahia e Distrito Federal, e as menores em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. Enquanto os estados do Pará, Maranhão e Piauí lideram em informalidade, Santa Catarina e o Distrito Federal apresentaram os menores índices. Rafael estava desempregado há mais de um ano e conseguiu uma vaga em agosto como auxiliar de cozinha em Brasília. Aos 19 anos, esse é o primeiro emprego com carteira assinada. Eu pretendo ajudar minha mãe, um pouquinho, dar um dinheiro para ela, aí também pagar as dívidas, que é o clássico do brasileiro. Aí é isso, dar um pouquinho para minha mãe e ficar com um pouquinho também. Em relação aos rendimentos, a PNAD contínua aponta que a média nacional ficou em R$ 2.940,00, com crescimento nas regiões Nordeste e Sudeste. O Centro-Oeste liderou com o maior rendimento médio do país, R$ 3.683,00. Para este economista, os resultados da pesquisa apontam um crescimento sustentável da economia e indicam uma tendência de resultados positivos para os próximos trimestres. É um resultado que se espalha por diversos setores. Ele não se concentra apenas num setor como muitas vezes acontecia nas pesquisas nos anos anteriores. Às vezes você tinha uma melhora do emprego, mas focado só na área de serviços. E agora a gente percebe que é um resultado que se espalha em vários setores. A própria indústria, no resultado do PIB trimestral passado, apontou também um crescimento. Não foi só no setor de serviços ou no setor voltado mais para o consumo familiar. O setor do turismo está aquecido. Em outubro, o Brasil recebeu mais de meio milhão de turistas internacionais, registrando o melhor resultado dos últimos 35 anos. Já no acumulado do ano, até agora, foram mais de 5 milhões de visitantes vindos do exterior para visitar o nosso país. Neste ano, o desempenho brasileiro já é superior à estimativa de países vizinhos como Chile e o Peru. O ministro Celso Sabino falou sobre esses resultados. Foram mais de meio milhão de estrangeiros que visitaram o Brasil para fazer turismo agora em outubro. Maior número da série histórica. Desde quando começamos a medir quantos visitantes nós recebemos por mês, esse mês de outubro foi o melhor e maior da história. Resultado prático do sucesso do conjunto de ações do governo federal, infraestrutura, distribuição de renda, turismo. Motivo para comemorar, todo o governo está muito feliz. E o Ministério das Cidades anunciou a construção de mais de 37 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida em áreas urbanas de municípios com até 50 mil habitantes. Cerca de 150 mil pessoas em 1.164 cidades serão beneficiadas. As famílias ganham até 2.850 reais. Os critérios de seleção priorizaram aspectos de sustentabilidade, segurança e qualidade de vida. Os estados e municípios devem formalizar as propostas na plataforma TransfereGov até 10 de dezembro para viabilizar as contratações. E hoje o presidente Lula tem reuniões no Palácio do Planalto. Quem já está por lá conta para a gente os detalhes. É a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Marcinha. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a primeira agenda da semana do presidente Lula é logo mais às 10 da manhã. Ele vai ter uma reunião com parte da equipe econômica. Então vão participar desse encontro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Também a ministra da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. E o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo José de Guimarães e Souza. Depois, à tarde, às 2h40, ele tem um breve encontro com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. E às 4h da tarde, ele vai participar de uma ampla reunião com a presença de 11 ministros. Entre os ministros que vão participar está a ministra da Saúde, Inícia Trindade, novamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro da Educação, Camilo Santana e a ministra da Gestão e Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Além do advogado-geral da União, Jorge Messias, e a secretária de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, do Ministério da Gestão, Elisa Vieira. E nesse caso, nesse encontro que participaram tantos ministros, eles vão sentar e conversar sobre a modernização das estatais. Voltamos com você. Massinha, conta pra gente, o presidente Lula, ele se manifestou nas redes sociais a respeito das eleições no Uruguai, não é mesmo? Isso mesmo, Vanessa. O presidente Lula comentou sobre as eleições que ocorreram neste domingo, o segundo turno das eleições no Uruguai, que ocorreu neste domingo. O presidente Lula, pelas redes sociais, ele parabenizou o povo uruguaio e também o novo presidente eleito, Orsi Amandu. Lula destacou que as eleições foram democráticas e pacíficas e que essa é uma vitória de toda a América Latina e Caribe. O presidente também disse que Brasil e Uruguai seguirão juntos, trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável. E Amandu, ele é professor de História e já atuou como governador em uma das regiões do Uruguai. Ele foi o candidato lançado pela Frente Ampla, apoiado pelo ex-presidente Pepe Mujica e foi eleito com mais de 49% dos votos. Então, o presidente parabenizou o novo presidente eleito do Uruguai aí pelas redes sociais, Vanessa. Ok, Marcinho. Obrigada, mas... Bom trabalho para você. E o presidente Lula editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 118 milhões para recuperação e prevenção de enchentes no Rio Grande do Sul, que sofreu aí com alagamentos no final de abril deste ano. O dinheiro será dividido entre os ministérios da integração e do desenvolvimento regional, também do planejamento e orçamento e a defensoria pública da União. E foi sancionada uma lei que garante proteção para jovens e crianças nos esportes. O texto prevê sanções e até mesmo corte total de financiamento para quem descumprir as normas. A norma que condiciona a transferência de recursos públicos a entidades esportivas exige a adoção de medidas contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Segundo a lei, além de campanhas de conscientização e qualificação profissional, as entidades devem criar ouvidorias e canais de denúncia para apurar irregularidades. Sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, o Brasil busca dar o exemplo e se adequar a compromissos internacionais de erradicação da exploração sexual infantil e de proteção às mulheres e grupos vulneráveis. O presidente Lula se manifestou em redes sociais e afirmou que a luta contra o abuso sexual é de todos. Veja a seguir, aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje o pagamento do mês de novembro. E estudantes também recebem, a partir de hoje, a parcela de novembro do Pé de Meia. A gente mostra os detalhes já, já. Estamos de volta e o assunto agora é direito do consumidor. Isso porque estamos na semana da Black Friday, esse evento do comércio que já caiu no gosto do brasileiro e que todo novembro costuma movimentar a economia do país. Mas, olha, na busca por uma boa compra é preciso ficar atento para não cair em golpes ou em promoções falsas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública acaba de lançar o Guia do Consumidor para a Black Friday. Quem nos explica melhor essa iniciativa é Vitor Hugo do Amaral, ele que é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Bom dia, diretor. Muito obrigado por participar aqui do Brasil em Dia. Bom dia. Agradeço o convite, principalmente num período tão importante de maiores ofertas e de comercialização que nós temos aqui a oportunidade, então, de trazer informações aos consumidores. Muito obrigado. Diretor, vamos falar desse Guia do Consumidor que já está disponível aí no site do Ministério da Justiça para todo mundo baixar. Quais são as principais dicas deste Guia específico para a Black Friday? Bom, nós temos sempre uma atenção redobrada em períodos festivos e datas comemorativas, né? Isso envolve questão de período de dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães. E a Black Friday, ela já se consolidou como um período de maior oferta. Então, a principal orientação aos consumidores é que se tenha uma atenção redobrada, um maior cuidado, justamente quando se tem maior oferta, um período de ofertas em abundância, vem também aí a possibilidade de se ter um risco maior de fraudes, né? Então, o consumidor precisa verificar se o site que ele está fazendo a compra é um site conhecido, se todas as informações sobre o produto, sobre a data da entrega, sobre o pagamento, elas foram estipuladas de forma que o consumidor compreenda a relação de consumo que ele está estabelecendo. Maravilha. Agora, se a pessoa ali, ela percebeu que está sendo colocado um valor como se fosse promocional, mas na verdade esse valor já era o valor anterior, alguma coisa assim, o que ela deve fazer? Isso é uma prática bastante recorrente, em que os produtos aparentam uma falsa promoção. Ele está com o mesmo valor anterior ou ele está, inclusive, com um valor maior e se anuncia uma promoção. Se o consumidor perceber essa prática, até porque ele pode já ter monitorado esse produto, é um produto que ele já queria há bastante tempo, já vinha acompanhando e verificando a variação de preço, ele pode se reportar aos órgãos de defesa do consumidor, para o PROCON da sua cidade, o PROCON estadual, ou mesmo para a Secretaria Nacional do Consumidor, fazendo a utilização da plataforma online consumidor.gov.br. Pois é, por falar nessa plataforma online, que esse guia, inclusive, estimula o uso dessa plataforma, explica para a gente como funciona esse site aí que foi criado pelo governo federal. Bom, é importante falar da plataforma do consumidor.gov.br, que é uma ferramenta que já tem 10 anos de atuação. Nesse período, ela já atendeu mais de 8 milhões de consumidores. E o consumidor, então, ele se reporta de forma muito fácil. Ele pode acessar no próprio celular a plataforma consumidor.gov.br. Então, é um cadastro prévio e, a partir daquele momento, ele faz a relação à transferência. Agora, os direitos dos consumidores que compram pela internet, diretor, é um pouco diferente, por exemplo, se você for fazer uma compra numa loja física, né? Por exemplo, em relação a devoluções, se a pessoa recebeu o produto, não está satisfeito, ela pode devolver e pode ser reembolsado, não é mesmo? Pode sim. O Código de Defesa Consumidor, ele faz uma previsão desde a sua publicação, em 1990, que é o artigo 49, parágrafo único. Lá existe a previsão do direito de arrependimento. Então, toda vez que o consumidor adquira um produto fora do estabelecimento comercial, em que ele não tenha condições de acesso a esse produto, em que ele não vê o produto fisicamente, ele tem o direito de arrependimento a contar da data em que ele recebe o produto. Ele tem sete dias para devolver e ele não precisa alegar um motivo. O produto não precisa ter vindo com defeito ou apresentar qualquer situação diferente daquilo que foi informado. É pela possibilidade de, a partir do momento que ele tem contato com o produto, ele tem a possibilidade de desistência. É uma garantia segurada pelo Código de Defesa Consumidor em produtos adquiridos fora do estabelecimento comercial. Maravilha! Eu vou reforçar, então, para o consumidor que comprou pela internet, ou que está de olho na Black Friday, perceber alguma coisa errada, né, diretor? Consumidor.gov.br. Também dá para acessar os órgãos de defesa, como os PROCONs, e ir atrás dos seus direitos. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos do senhor aqui e aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Bom, eu que agradeço a atenção de vocês com o tema da defesa consumidora. Muito obrigado. Maravilha! Obrigada! Bom dia! Vamos seguir com o nosso telejornal. Aposentados e pensionistas começam a receber, a partir de hoje, o pagamento do mês de novembro. O INSS divulgou um calendário de acordo com o número final do cartão de benefício. A repórter Adriane Natale tem os detalhes. Os créditos dos benefícios do INSS para aposentados, pensionistas e também para os beneficiários de auxílios vão ser feitos de hoje até o dia 6 de dezembro. Quem se aposentou após o crédito da segunda parcela do 13º salário terá o valor incluído no benefício mensal em parcela única. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os beneficiários do Rio Grande do Sul continuarão a receber o pagamento no primeiro dia do calendário, enquanto durar o estado de calamidade pública na região. Conforme dados da Folha de Pagamentos de outubro, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais. A consulta pode ser feita pelo site Meu INSS, no campo Extrato de Pagamento, pelo aplicativo Meu INSS ou ainda por telefone por meio da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Vale ressaltar que não há previsão de pagamento de 14º salário ou folha extra de 13º salário, como circula em redes sociais e plataformas de vídeo e mensagem. Essas informações não são verdadeiras. De São Paulo, Adriana Natale. Maravilha. E também quem vai receber a partir de hoje o benefício de novembro são os estudantes. A Caixa começa a pagar de acordo com o mês do nascimento, o pé de meia. Então vamos voltar a falar com a repórter Márcia Fernandes, que tem essas informações para a gente. É com você, Marcinha. Oi, Vanessa. Pois é, o pagamento da parcela do pé de meia do mês de novembro começa a ser pago hoje. Esse pagamento começa hoje. E aí quem vai receber hoje são aqueles estudantes que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro. Amanhã recebem os que nasceram em março e em abril e assim vai sucessivamente até o dia 2 de dezembro, a próxima segunda, quando recebem os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro. A parcela vai ser depositada em uma conta poupança Caixa Tem, que foi aberta no nome dos estudantes. E o programa pé de meia prevê um pagamento, um incentivo para os estudantes do ensino médio ou os estudantes do ensino médio que estão na educação de jovens e adultos, seja que tiverem uma frequência escolar mínima, uma frequência escolar adequada. Eles recebem 200 reais por mês como incentivo para manter essa frequência escolar. Se eles forem aprovados naquele ano, naquela série, eles ainda recebem mil reais extras no final de cada ano letivo. E aqueles que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio também recebem o incentivo extra. Então, estão aí as informações. A partir de hoje, vai ser paga essa parcela do programa pé de meia. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinha. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E no mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, uma comunidade quilombola a cerca de 80 quilômetros de Maceió, em Alagoas, recebeu 200 computadores. A iniciativa faz parte do programa Computadores para a Inclusão. O Ministério das Comunicações já investiu mais de 60 milhões de reais nesse programa, com a doação de quase 50 mil computadores. A gente sabe que as populações negras, historicamente, têm mais dificuldade de acesso à inclusão digital. E nós estamos aqui para tentar combater esse problema, trazer a inclusão digital para essa comunidade que sofre historicamente com isso e que a gente consiga trazer, junto com a inclusão digital, mais serviços públicos, mais oportunidades e, sobretudo, também, mais voz, mais voz para que essas comunidades possam levar para todo o Brasil e para o mundo sua cultura, sua história de luta e tradição. O preço das principais hortaliças teve queda ao longo do mês de outubro na maior parte das centrais de abastecimento do país. É o que mostra o boletim Proorte, divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O preço da alface, batata, cebola, teve queda e chegou a 25% essa queda. Já o preço do tomate teve alta de, em média, 17%. Em relação às frutas, houve queda nos preços da banana, do mamão e da melancia. Já a laranja registrou alta no mês de outubro. Veja a seguir, o Ministério da Saúde libera mais de 90 milhões de reais para o programa Saúde na Escola. A gente volta já já. Estamos de volta. E olha só, o Ministério da Saúde liberou mais de 90 milhões de reais do programa Saúde na Escola para municípios e também para o DF. Vamos ao Rio de Janeiro saber mais informações ao vivo com o repórter Tiago Pimenta. Bom dia, Tiago. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Os recursos vão de forma direta para os fundos municipais de saúde e em parcela única. 99% das cidades brasileiras estão habilitadas e mais de 25 milhões de estudantes devem ser assistidos pelo programa Saúde na Escola. É um programa voltado a ações orientadas para alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, saúde mental, prevenção da violência e acidentes, promoção da cultura da paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, bem como prevenção das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. No primeiro ano deste ciclo do programa, os recursos vão ser distribuídos para os municípios de acordo com o número de estudantes. No segundo ano deste ciclo, os recursos vão para aquelas prefeituras que conseguiram desenvolver atividades efetivas de promoção da saúde e também para aqueles municípios que focaram nas áreas consideradas prioritárias. O programa Saúde nas Escolas foi criado em 2007 com o intuito de promover a formação integral dos estudantes da rede pública e envolver toda a comunidade escolar. As escolas privadas também podem aderir, participar do programa de forma opcional. Vanessa, é com você. Ok, Thiago. Obrigada pelas informações. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro. E ainda sobre saúde, vamos falar sobre o combate à dengue. O Ministério da Saúde investe mais de um bilhão e meio de reais para impedir a proliferação da doença. Os recursos estão sendo utilizados por estados, municípios e pelo DF para reforçar as ações de vigilância e melhorar o atendimento à população. Imagina só, mais mosquitos Aedes aegypti soltos para circular nas cidades. Mas esses mosquitos são diferentes. Eles foram cientificamente modificados e agora estão contaminados pela bactéria Volbachia. O método foi desenvolvido pela Fiocruz. Os mosquitos modificados cruzam com outros mosquitos e se reproduzem. Aos poucos, surge uma nova população, em que todos têm Volbachia e não transmitem doenças. A Volbachia, ela vive dentro da célula do inseto. E o vírus, ele também precisa da célula do inseto, do interior da célula, para poder usar a maquinaria e se replicar. Se a bactéria Volbachia já está lá dentro da célula, é como se não houvesse espaço para os vírus entrarem. Então, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, todos esses vírus foram provados que a Volbachia bloqueia a replicação desses vírus. Só para essa tecnologia, o governo federal repassou 30 milhões de reais. Além disso, o governo viabiliza a construção de uma fábrica, que vai atuar na reprodução e implantação das bactérias nos mosquitos. A expectativa é que a técnica ajude na proteção de cada vez mais pessoas. Essa fábrica vai ser capaz de produzir até 100 milhões, ou seja, um escalonamento de seis, sete vezes no número de ovos a serem produzidos. A gente vai ser capaz de proteger em torno de 14 milhões de pessoas anualmente. Novas tecnologias para a prevenção da dengue recebem investimentos do governo federal. Já foram liberados um bilhão e meio de reais. O total é 50% maior do que o investido no período anterior. Outra possibilidade para o combate à doença é a borrifação intradomiciliar. Nesse caso, os agentes entram nas casas e borrifam inseticidas nas paredes e em outros locais para matar os mosquitos. Nossos agentes fazem visita casa a casa, passando toda a orientação para a população, verificando pontos propícios a ter o foco do mosquito e tudo. Quando eles acham, eles passam todas as orientações para o morador. Outra técnica usada são as estações disseminadoras de larvicidas. Normalmente é onde a gente faz o tratamento com larvicida que a gente tem hoje, que tem estudos que comprovam que ele é eficaz por 60 a 90 dias. Além disso, o Ministério da Saúde segue com a vacinação contra a dengue nas crianças e adolescentes que têm entre 10 e 14 anos. Até o momento, 1.921 municípios contam com 6 milhões e 500 mil doses, suficientes para vacinar 3 milhões e 200 mil pessoas. Para 2025, a pasta já contratou mais 9 milhões e 500 mil doses, que é a capacidade máxima de fornecimento da única fábrica que produz esse tipo de vacina no mundo. Recursos também foram destinados para aquisição de insumos para testar as doenças. O investimento em tecnologias é alto, mas o governo federal alerta que as formas tradicionais de prevenção precisam continuar com a eliminação dos focos. Para isso, as dicas são aquelas conhecidas. Não deixar água parada em pneus, garrafas, vasos de plantas, caixas d'água. Até uma tampinha de plástico pode servir de criadouro para o mosquito. O Ministério da Saúde lançou uma campanha para mobilizar a população a dedicar pelo menos 10 minutos por semana para eliminar os focos do mosquito. No Guará, no Distrito Federal, agentes foram para as ruas para orientar a população. A visita é sempre boa, né? Porque às vezes a gente está meio distraído, tem alguma aguinha, alguma coisa, mas os técnicos já tem mais habilidade e tudo, aí já orienta melhor a gente, né? Nossa ação é justamente avisar morador de casa em casa, explicando o motivo que a gente tem que tomar cuidado para não deixar em poça a água de maneira nenhuma. Qualquer coisa que incidência, assim, de muito mosquito, tudo, nós também avisamos os órgãos responsáveis e a administração do Guará. A gente conta com o apoio dos governos, tanto federal, estadual, municipal, nas ações de combate, mas a população é o principal agente para o controle dessas doenças. E desde o início deste mês, as gotinhas contra a poliomielite deram lugar à vacina injetável. A decisão do Ministério da Saúde levou em conta as novas evidências científicas para a proteção contra a doença. O novo esquema começou a valer agora em novembro. Em todo o país, as gotinhas deram lugar a uma picadinha. A vacina da poliomielite, ela já tinha um esquema inicial composto por três doses da vacina injetável e duas doses de reforço com a vacina da gotinha, a famosa VOP. O que mudou a partir de agora? O esquema inicial continua com três doses da vacina injetável e o reforço que era feito com a vacina da gotinha, a partir de agora, ele passa a ser feito também com a vacina injetável. Então, essa nova formatação proposta pelo Ministério da Saúde veio em atendimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde e considerando que muitos países já também estão adotando esse novo formato de vacinação por entender uma maior eficácia no esquema vacinal dessas crianças. O esquema vacinal infantil passa a ser assim. Aos dois meses de vida, a criança toma a primeira dose, aos quatro meses, a segunda dose, aos seis meses, uma terceira dose e aos 15 meses, a dose de reforço. As mudanças na vacina contra a poliomielite são para garantir maior eficácia na imunização. O Brasil está livre da poliomielite há 34 anos graças à vacinação em massa da população. A meta do Ministério da Saúde é que a cobertura vacinal alcance 95% até o fim deste ano. A gente precisa ainda de um esforço, continuar as orientações para as famílias, para elevarem as crianças para vacinar, porque há a poliomielite, que é uma doença que causa uma paralisia grave, principalmente de membros inferiores. Nós temos um país livre da poliomielite há 35 anos, o nosso último caso foi em 89. Mas é muito importante que a gente deixe esse vírus longe e que a gente ainda continue não tendo a doença no Brasil. Atualmente, há cerca de 38 mil salas de vacinação nas unidades básicas de saúde em todo o país. E depois de enfrentar queda na imunização, entre 2016 e 2023, o país reverteu essa tendência para 13 dos 16 imunizantes do calendário nacional de vacinação. A pequena Ana Alice, de sete dias, já começou a cumprir o esquema vacinal. A mãe, Raquel de Castilho, conhece bem a importância de imunizar a filha. Todas as vacinas que a gente precisar dar para ela, a gente vai dar, mesmo com o coração apertado, né? Dá a dorzinha que ela provoca, mas com certeza pensar no bem dela. E não pense que com o fim da vacina oral, o Zé Gotinha vai se aposentar. O mascote da campanha de vacinação e símbolo da luta contra a poliomielite, continua atuando pela vacinação e a vida. Firme e forte. É isso aí, e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal. São eventos ao vivo e muito serviço para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana para a gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho